Eu já vim a Nova York algumas vezes, mas eu não volto aqui há mais de 14 anos. O Criador não quer um contorno constante, não quer um contorno cristalizado, ele quer morfar-se, e eu não vejo atualmente uma outra maneira de fazer isso que não seja não estando no seu lugar familiar, não estando frequentando o seu ninho. Entre o século XIX, XVIII, quando um homem queria saber do que era feito, ele ia para o mar, o mar era o lugar da aventura. Hoje em dia o mundo está muito pequeno, então talvez só quando você experimente uma condição de estrangeiro, é que você consegue entender um pouco melhor do que você é feito, do que te constitui. E se perder é uma coisa importante. Nova York é uma cidade curiosa, porque eu acho que é uma das cidades mais filmadas do mundo, então mesmo que você nunca tenha estado aqui, você acha familiar. É como se você sobrepusesse vários frames de vários filmes que você já assistiu nas esquinas que você está caminhando, e isso causa uma sensação nova, mas ao mesmo tempo uma sensação de conforto, porque a gente visitou de alguma forma esse lugar. É, na verdade eu conduzo as coisas de uma maneira sempre encabando agora, eu não afeto tanto com a velocidade da cidade, eu acho que é possível você desacelerar as coisas, correr atrás do rabo do cometa o tempo todo não compensa, cansa. Então, mesmo aqui, tendo acesso a tudo, tendo um movimento de 24 horas para qualquer direção, eu me mantenho mais devagar, com uma velocidade menor.